Um motorista de aplicativo foi assaltado por três criminosos no bairro Shopping Park, em Uberlândia. A vítima relatou para a Polícia Militar, a PM, que aceitou a corrida e os passageiros embarcaram próximo ao cemitério Parque dos Buritis, às margens da BR-050, no perímetro urbano de Uberlândia, com destino ao bairro Shopping Park, na região sul da cidade. Durante a corrida e quando já estavam no bairro Shopping Park, um dos suspeitos teria encostado algo nas costas do motorista e anunciou o assalto. Enquanto isso, outro suspeito teria imobilizado a vítima. Os autores levaram um automóvel, celular e uma carteira contendo dois cartões e documentos pessoais do homem. Depois de rendido, o motorista foi colocado no banco traseiro do veículo. Os criminosos rodaram pelo bairro e deixaram a vítima na rua regional do Sobreira da Silva. O trio fugiu em seguida com o veículo. O motorista de aplicativo não se feriu. A polícia militar foi chamada e desenvolve trabalhos para localizar os suspeitos.